Estamos aqui hoje na barragem de Santana, hoje é dia 31 de abril de 2021, dia 25 fez 4 meses que eu estou aqui na cidade de Jaguaribe, hoje fazem 4 meses e 5 dias. E eu e minha pincelinha, o amor da minha vida, nós viemos a Jaguaribe e amanhã, dia 1º, nós viemos embora. E aí, bebê, calma de alto, mas nós viemos aqui tomar um banho, a filha das águas da barragem de Santana, e até a batida, tomando banho, vem aqui para fumar vocês, isso aqui. E aí, eu e minha irmã Lemira, dentro da minha roda, vieram fazer a minha despedida aqui na barragem. É, o problema. Olha, ela vem vendo água. Olha aí. Fala aí, alguma coisa, Davi? Para minha despedida, fala aí. Alguma coisa para a minha despedida? Não sei. Fala que foi muito bom, o que nós tivemos aqui? É, foi muito bom. Dia de alegria. Foi muito bom o dia que você esteve aqui no Ceará. Fala aí. Fala aí, se foi muito bons dias que vocês esteve aqui no Ceará. Foi muito bom. Isso, foi muito legal. Agora a Rod vai deixar a palavra da despedida. Fala aí Rod, como foram os nossos dias aqui no Ceará? Fala aí Rod. Fala aí Rod. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma emoção. Que a mim vai deixar a vida de saudade. Obrigado. 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 Você, Elisa. Você vai ficar com saudade de mim? Vai ficar com saudade de mim? Obrigado. Pronto. Agora vamos ver a queda da água aqui, ó. O que é mais importante é a caçoeira, é a barragem de Santana, queijo natural da nossa cidade, da Guarilha do Ceará. A irmã tá aqui tomando banho baixo na queda da água. Vou contar pra vocês. Olha a alegria dela. Olha a alegria. Olha a alegria. É isso aí. O lugar muito bonito. Tá com muita saudade no coração. Agora mordou. Vou pegar aqui na sua blusa Rod, a cama. Pronto. Cicou. É isso aí. Tchau, gente. Venham visitar a barragem de Santana e de Aguaribe. O melhor lugar do mundo pra mim. Pena que acabou. Acabou de um jeito meio triste. Perdi meus irmãos. Não vou esquecer nunca. Fiquei tão batizado com tudo o que aconteceu. Aí vim jogar pra São Paulo pra ver minhas coisas. E bebe e estaria aqui de novo. Um abraço que eu não fizer. Que eu não ficar bem. Minha irmã lembira. Que eu não ia falar muito tanto. Pra todos que virem esse bim. Virem esse bim. Virem esse bim. Todo mundo. Ficar com muita saudade no coração. E até o dia que Deus quiser, Deus da Aguaribe. Muito bom enquanto durou. Quero que quando eu voltar aqui outra vez. Em breve. Já tenha me recuperado do grau. Muito obrigado. Muito obrigado.